Eu tô bem na minha benz, para de olhar na minha benz Daimontem, tô de off-bu-a É a tropa do Lil Fofo, ela que é o Hell Gang Curtei todos esses fakes com meus hits Bate de morangos, canki, deixei tudo na estante Uma G3 e uma coach pra poder trocar Por umas que vocês só falem, eu sei meu talento é grande Pets no meu jean, Nike branco, vem caminho Eu não consigo parar, ela que é um rockstar Eu tô bem na minha benz, para de olhar na minha benz Daimontem, tô de off-bu-a Eu tô bem na minha benz, para de olhar na minha benz Daimontem, tô de off-bu-a Essa mina é mó fofo, ela me chamou de fã Meu gostor é geral que tenta falar gracinha Baby, I love you Roubaria um banco por alguém igual a tu Yeah, yeah, ela me satisfaz Uma pulse doce, ela me traz a paz Na 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 Obrigado.